Oi gente, tudo bem com vocês? Dicas de Casa hoje está na sala e hoje vou mostrar para vocês como eu faço a limpeza do meu tapete. Confere aí. Começo passando o aspirador de pó no sentido do fio com bastante delicadeza. Agora inverto o sentido e faço tudo até terminar. Na sequência polvilho bicarbonato de sódio e deixo agir por 12 horas. Depois desse tempo é hora de repassar o aspirador, desta vez com movimentos de vai e vem. Com o pano macio, vou aplicando uma mistura de água, vinagre branco e amaciante de roupas. Vou passando o paninho delicadamente, sempre torcendo, tirando o excesso de água. E ao finalizar, eu espalho os fios assim, olha, e deixo secar naturalmente. Vocês viram, gente, que prático, que rápido e que barato? O tapete fica muito macio, com os pelinhos brilhantes, fica bem cheiroso, bem limpo. Eu faço esse procedimento aqui na minha casa a cada 15 dias porque eu tenho cachorro, tá? E você, tem cachorro? Tem cachorro e criança? Então pode aumentar para uma vez por semana, tá? Agora, você mora sozinho ou sozinha, ou é só um casal, consegue preservar mais tempo, pode fazer uma vez por mês. Aí você vai administrar de acordo com a tua rotina. Agora, uma vez por ano, eu te indico contratar uma empresa especializada para fazer uma lavagem mais profunda, né? Porque vale a pena a gente cuidar dessa que é uma peça que não é barata, que compõe tanto a decoração, né? Que traz tanto aconchego para a nossa casa. Então vale a pena a gente dar uma atenção especial, tá bom? E você, faz um outro procedimento, conhece um truque que eu não falei aqui? Compartilha a sua dica aqui comigo, viu? Eu vou adorar saber o que você faz. E se sua dica for lá, em algum vídeo, eu vou te mandar um presente super legal aqui do ateliê, tá bom? Obrigada por participar, obrigada pelo comentário, pelo joinha e se inscreva no canal. Lembrando que temos um encontro marcado toda sexta-feira, que é o Dicas de Casa, que é esse quadro aqui. Às terças temos Faça Você Mesma, sempre com uma peça linda para a nossa casa. Agora, aos domingos, a gente tem um bate-papo mais informal, que pode ser uma tag, pode ser um vlog, sempre uma surpresa para vocês. A gente se vê então. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.